TANAR TANAR Esse é o nome no judaísmo que se dá para a Bíblia, para todos os escritos bíblicos. Na verdade, o termo TANAR é um acróstico. São iniciais, são três palavras em hebraico, desculpe, são três letras em hebraico que formam essa palavra. As três letras são TAF, NUN e KAF, TANAR. E elas são iniciais de três palavras TAF, de TORAH, NUN, de NEVIIM e KAF, de KETUBIM. NEVIIM significa profetas, TORAH e a TORAH é o Pentateuco, os cinco livros da TORAH, conforme já explicamos. NUN faz alusão, NEVIIM, aos profetas, os profetas anteriores, os profetas posteriores, os pequenos profetas. Enfim, são vários livros de profetas que nós temos nessa sessão. E, finalmente, KETUBIM, traduzindo literalmente, são as escritas, as escritas sagradas, as escrituras, que isso inclui os livros, por exemplo, de TEILIM, dos salmos, de provérbios, o livro de JOI, etc. Isso inclui também MEGILOT, conforme nós vamos ver. Então, no total, são 24 livros sagrados no TANAR, que compõem o TANAR. Cinco deles são o Pentateuco, os cinco livros da TORAH, e os 19 restantes estão divididos entre NEVIIM e KETUBIM. E todos esses 24 livros são considerados livros sagrados, que foram escritos por inspiração divina, e todos eles juntos formam o TANAR. MITZVOT, PRECEITOS DIVINOS, a gente encontra somente na TORAH, nos cinco livros da TORAH, no Pentateuco. Inclusive, isso é um princípio fundamental da fé judaica, que ninguém pode vir e acrescentar, diminuir, modificar ou reformar qualquer coisa que conste na TORAH. Na TORAH escrita, nos cinco livros da TORAH, no Pentateuco, que nos foi ordenado por Deus, através, por intermédio de Moshe. Os outros profetas vieram para reforçar a prática do judaísmo, o cumprimento da TORAH e das MITZVOT, mas jamais para acrescentar, diminuir, retirar ou modificar alguma MITZVOT, porque isso seria um sacrilégio, isso seria uma profanação da divindade da TORAH e da sua eternidade. A TORAH é perene. Mesma coisa nos escritos sagrados, nós temos lá orações, nós temos ensinamentos éticos, morais, mensagens, etc. Apesar que MITZVOT, como nós dissemos, preceitos, isso nós encontramos na TORAH, na primeira sessão, nos cinco livros da TORAH. Em seguida, nós temos todas essas mensagens éticas, morais, todos esses ensinamentos de vida, etc., presentes nas outras sessões, Neviim e Ktuvim, nos profetas e nas escritas sagradas, que todos juntos formam o Tanakh, a Bíblia.